Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada. Aqui quem fala é Rodrigo, eu sou blogueiro sobre teoria dos jogos, lineologia, sou designer de jogos de escritório. E aqui no YouTube eu venho fazendo uma série sobre a geopolítica mundial, sobre a estratégia, a grande estratégia, o xadrez 4D, que vem acontecendo entre as grandes potências. E no vídeo de hoje eu vou mudar um pouquinho essa brincadeira com uma novidade que é, na verdade, nós entrando nessa brincadeira como o Instituto da Jogada pode estudar o próprio efeito geopolítico, as próprias teorias, entrando dentro do próprio experimento. Então, eu vou explicar um pouco isso a partir de onde a gente parou nos últimos vídeos e aí eu vou ter oportunidade também de explicar um pouco, contar um pouco da história dessa metodologia, como a gente chegou até aqui e como a gente vai tentar causar esse efeito que a gente pretende no mundo. Então, vamos lá, eu vou continuar de onde eu parei no outro vídeo. No outro vídeo a gente falou sobre a inteligência artificial que os Estados Unidos colocou na mesa, que muda tudo aqui, esse know-how, essa tecnologia, essa metodologia que os Estados Unidos possuem agora, enquanto software, vamos chamar assim, tem um efeito aqui, vai ter um efeito aqui na economia americana que a gente não sabe dimensionar. Mas, olha aqui a balança de exportação americana, o quanto é pesado a fatia de serviços de tecnologia e ciência da informação. é realmente muito grande e talvez o maior do mundo, o país que mais exporta serviços de ciência, tecnologia e informação. Vamos agora olhar aqui o Brasil. O Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, é o país que mais importa serviços de ciência, tecnologia e informação e também exporta, mas atualmente é quase o dobro. Então, o que a gente pode fazer para mudar esse saldo negativo que a gente está tendo nessa conta, na nossa balança comercial, para que o efeito seja positivo nas pontuações da nossa economia? Para causar algum efeito nessa área aqui do tabuleiro, a gente tem que o quê? Tem que mudar as peças que vêm antes. Então, ou a gente muda com algum tipo de recurso ou tecnologia, algum supercomputador, alguma coisa que a gente implementa, ou a gente pode mudar as coisas também com conhecimentos novos que a gente adiciona aqui nesse leque. E o conhecimento que a gente vai falar nesse vídeo é sobre a gameologia que eu vejo como uma teoria, um conhecimento contemporâneo e que pode ser equiparado a esse conhecimento da inteligência artificial, porque a gameologia se baseia no conhecimento que é a inteligência coletiva, um conceito proposto por um filósofo chamado Pierre Lévy, que é um filósofo da informação e que é uma coisa que a gente encontra na história da civilização humana por meio de diversos tipos de técnicas ou rituais ou plantas ou substâncias psicodélicas. O ser humano, ao longo de toda a história, se reunia em grupos e compartilhava desde substâncias a histórias, experiências, e tinha o efeito do que hoje se busca, o mesmo efeito que se busca hoje com metaverso, com inteligência artificial, que é o que? Ter esse acesso a inteligências maiores e ter também essa possibilidade de fazer um alinhamento entre todas as pessoas de um grupo num plano superior, num plano astral, num plano das ideias, e para que isso tenha efeitos mais impactantes no mundo físico, no mundo real. Também desde o começo da história do homem, quando pela primeira vez um homem da pedra desenhou um alvo numa árvore ou numa caverna para praticar tiro ao alvo, ele descobriu a gameologia, ele descobriu a aplicação do jogo como uma forma de aprimoramento de uma habilidade. Então, ele aprendeu ali uma forma de acelerar a própria evolução, literalmente falando, e é para isso que o jogo serve e a gameologia, é isso que a gameologia estuda. Então, essa inserção da gameologia no tabuleiro do mundo agora vai virar o próprio objeto de estudo do Instituto de Gameologia. E aí, para narrar essa história, como isso aconteceu, como isso vem acontecendo, eu vou agora mudar para a aba, onde eu tenho uma apresentaçãozinha de slides para mostrar para vocês. Então, essa apresentação é a apresentação do Prêmio à Jogada do Ano, que é o novo projeto, o novo produto do Instituto à Jogada, é um produto de entretenimento, é também um produto de processo seletivo, de aceleração, de venture building, tudo isso numa coisa só. Então, é um produto, é um jogo também, obviamente, um real show. e nesse real show a gente vai ajudar a construir e acelerar aventuras, jogadas. E eu vou contar para você agora um pouco a minha aventura, criando essa metodologia, essa teoria, e um pouco sobre o cenário que nós estamos, e o que me motivou nesse trabalho, nessa jornada. eu vou começar aqui falando sobre a história como o termo startup chega no Brasil, que é também a história de como eu comecei a minha carreira profissional, praticamente. Por quê? Porque eu cresci em Brasília, e a primeira conquista que eu tive na vida foi a aprovação numa universidade federal para o curso de economia. E isso já foi um evento que eu tive que aplicar muita gameologia, muita gamificação. Por quê? Porque eu fui desclassificado de um dos processos que existe para entrar na Universidade de Brasília, que é o programa de avaliação seriada. Eu fui desclassificado na segunda etapa porque eu demorei demais preenchendo aquele cartãozinho de respostas. e aí eu perdi uma oportunidade de disputar uma vaga com menor concorrência e agora eu ia ter que ir para o vestibular comum que tinha uma maior concorrência. Então, eu passei um ano inteiro focado em como eu deveria estudar para conseguir enfrentar essa maior concorrência. E o que eu acabei fazendo? Eu acabei fazendo uma estratégia de gamificar o meu estudo com princípios que hoje estão nessa metodologia e o resultado acabou sendo muito maior do que eu esperava. Eu consegui passar em segundo lugar, creio eu, fiquei entre os primeiros naquela edição do vestibular. E então isso foi graças ao quê? Foi principalmente essa estratégia de estudo que usou a mecânica de jogo como uma forma de maximizar a produtividade do meu tempo estudando. E aí quando eu entrei no curso de economia uma das coisas que aconteceu comigo foi que eu comecei a... Em parte eu gostava do curso por todo o lado filosófico que ele tinha mas por outro eu achava que era um curso muito teórico eu não via quando eu ia usar aquilo na prática e isso me deixou meio que numa crise existencial com esse curso eu comecei a procurar ferramentas de autoconhecimento para saber o que era o caminho mais certo para mim e aí foi uma outra grande descoberta da minha vida onde eu acabei virando um aluno de uma escola que ensina uma arte chamada Enneagrama e aí essa escola que tem um mestre já falecido agora um psiquiatra chileno muito famoso chamado Cláudio Naranjo foi uma porta de entrada para diversos outros conhecimentos sobre esse universo da psicologia da saúde da mente da psicologia social e isso acabou sendo um tema que me interessou muito e que me levou para um outro caminho que era o caminho da administração aí eu mudei de curso na verdade eu fui expulso do curso de economia por reprovar três vezes em contabilidade nacional uma das matérias obrigatórias por quê? porque eu comecei a dar muita atenção para outras matérias outros assuntos que não eram os obrigatórios né bom e aí quando eu fui expulso eu falei por que eu vou voltar vou tentar voltar para o curso de economia eu já me fiz de novo aquela apliquei de novo aquela gamificação aquela gamologia e treino em um outro vestibular agora de administração que era até mais fácil mas bom aí eu me encontrei muito melhor nesse curso e ao longo desse período na academia de novo eu vim pensando sobre o que eu ia fazer na monografia o que eu ia fazer depois de formado isso é uma preocupação constante de um aluno de qualquer área em Brasília exceto direito talvez porque a cidade não tem mercado de trabalho não tem indústria então é o setor público ou é o setor de serviços que também vive em altos e baixos então para algumas pessoas para algumas famílias não funciona não não supri a necessidade né bom e aí o que muitos brasileiros tem que fazer eles os que não não se encontram não conseguem encontrar uma oportunidade nesse pequeno mercado né precisam ou sair de Brasília indo para Rio ou São Paulo ou sair do Brasil e bom foi o que eu acabei tentando primeira nessa época primeira vez para São Paulo e aí que eu quando eu estava em São Paulo eu comecei a entrar em vários processos seletivos entre eles de uma empresa que até está envolvida de um jeito suspeito lá naquela fraude das americanas e aí eu fui vendo que eu não tinha muita capacidade de me encaixar naquele tipo de sistema organizacional assim e eu normalmente eu era uma pessoa que não conseguia me enquadrar muito em coisas muito tradicionais muito muito formatadas e isso não ia ter muitas chances num mundo corporativo que é muito competitivo e muito sério como de São Paulo mas estava começando nessa época uma novidade que me atraía muito que era esse negócio de startup chegando no Brasil e aí eu comecei a me interessar por isso porque eu gostava muito de tecnologia e pensando eu poderia em vez de ir para um segmento de planejamento estratégico como era a intenção uma auditoria uma coisa assim e para uma empresa de tecnologia que pode ter no começo um salário menor oportunidades financeiramente menos vantajosas mas aí eu teria mais liberdade criativa eu teria mais possibilidades de influenciar e aí foi que eu pelo Twitter eu entrei em contato com a primeira aceleradora de startups do Brasil que era a Startup Farm desse cara aqui que aparece conversando com um homem de terno chamado Felipe Matos ele me convidou de São Paulo a Belo Horizonte onde ficava o Instituto Inventa e de onde saiu a Startup Farm o Felipe Matos abrindo um parênteses da minha história ele é talvez um cara que chegue mais próximo de um Steve Jobs brasileiro ele com 16 anos foi ajudou participou da criação do primeiro site primeira web page do Brasil e sempre foi um pioneiro da tecnologia vários projetos bem sucedidos e em 2011 no finalzinho de 2011 ele fez uma jogada ele fez algo que ele queria muito para a carreira dele que foi fazer uma viagem pelo Vale do Silício para conhecer essa novidade que estava rolando lá que era esse negócio de Startup e aí ele aprendeu muito sobre essa metodologia que estava surgindo lá que se popularizou principalmente por causa desse livro aqui o Lean Startup o Startup Enxuta de um cara chamado Eric Rice e um outro livro chamado Business Model Generation que veio de um cara da Suíça chamado Alexandre Osterwalder e juntas essas opa juntas essas metodologias elas viraram meio que um novo um novo a nova regra do jogo da administração no Brasil e no mundo né e e aí eu participei intensamente desse dessa produção desse evento dessa aceleração aqui em Brasília era a primeira vez que chegava em Brasília essa essa metodologia assim da profundidade o Startup Farm foi um um evento que durou um mês de aceleração e que eu como já tinha trabalhado nessa nessa unidade né do da Universidade de Brasília que é o CBT o Centro de Desenvolvimento Tecnológico eu ajudei a produzir esse evento dentro do CBT um evento de um mês onde diversos empresários de tecnologia mentores de toda parte do do Brasil vieram só pra dar alguma aula pros alunos é fazer esse networking e isso durou ali essas semanas e durante esse período aconteceram duas coisas que foram bastante marcantes daí pra frente pra mim uma delas foi numa sessão de utilização do Business Model Canvas né que é uma dessas metodologias eu entrei na sala quando tava tendo essa aplicação eu tinha ido buscar alguém no aeroporto algo assim e eu vim tanto numa adrenalina vários dias trabalhando num ritmo muito frenético e quando eu entrei naquela sala eu tive assim como se fosse uma visão uma uma alucinação onde eu vi uma espécie de uns quebra-cabeças uns legos se montando sobre as cabeças dos participantes do jogo como se fosse nessa foto aqui e aí eu observei aquilo e pensei que curioso porque que os participantes não trocam de peças pra todos completarem mais rápido o seu jogo o seu quebra-cabeça né e aí eu fui comecei a ver que existia uma um elemento no DNA dessa metodologia que era a premissa da competição como uma uma força que motiva os empresários motiva os agentes econômicos né bom e outra coisa que eu que eu observei que eu testemunhei era uma uma das equipes que estava extremamente bem posicionada no processo e eles tinham conseguido contato de uma para uma reunião com uma das startups mais bem sucedidas do Brasil na época que era o Buscapé talvez a mais bem sucedida e ele ele e aí essa essa equipe pouco tempo antes de de dessa reunião faltando tipo uma semana os sócios brigam e aí essa oportunidade foi perdida para sempre né então cada um seguiu um rumo nada a ver com startups mais e e aí eu observei aquilo eu fiquei pensando caramba toda essa metodologia todo esse racional complexo né que que serve de fundamento né todas essas premissas e aí surge esse fator humano e consegue meio que jogar tudo fora em instantes e aí vendo aquilo após o fim do evento o Felipe precisou reduzir a equipe né ele teve alguns alguns percalços alguns custos que há mais nessa nessa rodada em Brasília e ele aí me dispensou da equipe e foi quando eu pensei bom eu vou prosseguir agora com essa pesquisa aqui com essa linha de de buscar uma solução para esse fator humano né já estou aqui em Brasília estou por dentro de um assunto que é novidade aqui pouca gente conhece então em vez de voltar para São Paulo eu resolvi ficar em Brasília e abrir uma consultoria e aí eu comecei a atender equipes startups entre elas uma delas foi desse cara aqui que hoje mora nos Estados Unidos foi um dos cérebros que a nossa cidade perdeu porque não conseguiu oferecer empregos à altura né e aí também cheguei até a atender um banco federal com o que? com uma aplicação daquela metodologia o Enneagrama para o contexto do escritório para o contexto de equipes para ajudar as relações entre os trabalhadores né a ser mais fluida ser mais consciente junto com uma ferramenta de autoconhecimento bom o que que eu aprendi no tempo que eu trabalhei com essa com essa ferramenta o Enneagrama né inclusive foi aí que eu comecei a minha vida digital minha vida na internet porque eu cheguei a ser dono da maior comunidade de Enneagrama no Orkut foram vários anos que eu dediquei ao estudo do Enneagrama e e eu descobri que dentro do do trabalho seja de startups ou de bancos havia a carência de uma espécie de forma de todos verem o que estava na mesa o que estava em jogo de fato porque todo mundo ficava vendo só sobre a própria perspectiva o próprio ponto de vista então todos ficavam só na subjetividade então faltava como se fosse um tabuleiro para que eles pudessem de fato ver as peças que estão no jogo e jogar e aí foi isso que eu comecei a desenvolver a partir daí aí aconteceu também aquela 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 explosão né de ativismo em 2013 em junho de 2013 né toda uma mudança de clima social e eu decidi nesse período me dedicar ao desenvolvimento de uma gamificação que tivesse uso prático para melhorar o mundo para melhorar o país e tudo mais e foi assim que surgiu o livro A Jogada em janeiro de 2014 em uns meses depois ainda em 2014 eu fiz essa uma demonstração ao vivo no primeiro num dos eventos do do maior evento de board games de Brasília né que era o Joga Brasília então ainda numa versão desenhada papel e caneta que ainda pode funcionar né inclusive ainda ensino você a desenhar e aplicar isso sem precisar de nenhum recurso didático né e aí eu comecei a apresentar essa metodologia por aí não só em Brasília mas também depois eu fui pro Rio fiquei dois anos e meio no Rio de Janeiro depois eu voltei pra Brasília escrevi uma segunda edição do livro e dessa vez eu apresentei na Campus Party em Brasília na Campus Party 3 em Brasília dentro do estádio Mané Garrincha é ao longo desse período eu fiz ativismo em Brasília é e em todos os lugares sobre como o Brasil poderia usar os estádios da Copa como uma espécie de de acelerador de startups gigante ou um acelerador de partículas e e eu também já fiz palestras né estudos todo um um racional pra explicar que na verdade o caminho pro Brasil é obrigatoriamente vai passar por a gente aplicar empregar esse esse mega hardware dos dos estádios na indústria da inovação né então é ao longo desses dez anos o que que eu percebi o que que eu identifiquei né bem no comecinho quando eu é vi pela primeira vez a metodologia sendo aplicada que aquela competição que eu falei que é privava as empresas de um de um de um compartilhamento ela continha alguma uma espécie de é premissa que vem da cultura americana de empreendedorismo é mas é essa mesma premissa não pode ser aplicada no Brasil diretamente sem que você cause algum tem alguma perda e o efeito por consequência final disso é que é toda essa metodologia toda esse essa difusão dessa cultura e é não isso aí é brotar de fato em São Paulo por quê? Porque é onde você tem a densidade de capital necessária pra é conseguir empreender enfrentar esses riscos com essa taxa de juros que a gente tem no Brasil nos outros estados por causa que a taxa de juros no Brasil é muito mais alta que nos Estados Unidos que na Suíça essa metodologia que vinha de lá não tinha o mesmo efeito não tinha não oferecia as mesmas chances de sucesso então muitos empreendedores muitos empresários muitos aceleradores no Brasil vieram e morreram ao longo desses 10 anos por causa dessa de ignorar essa essa premissa que eu observei lá no começo e já comecei a me dedicar a uma é uma forma de contornar esse problema e a forma certa pra gente contornar esse problema de ter uma taxa de juros extremamente alta é o que? É a gente usar uma 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 forma de um esqueleto de construção de projetos com o máximo de casas de informação possível pra gente como se fosse uma loteria a gente jogar mais números pra ter mais chances né então é e aí eu vou apresentar os dados de qual o efeito a gente poderia ter se essa metodologia tivesse sido aplicada desde 2012 pelo Brasil né então é essa é uma só um resumo da da minha trajetória com essa metodologia hoje o Felipe Matos continua sendo um dos empresários um dos empreendedores mais destacados nesse setor no Brasil é hoje ele tem a escola Sirius é que é especializada em ciência dos dados é estão lançando a primeira inteligência artificial de uso de apoio educacional de ação educacional de aluna e então o Felipe Matos segue sendo talvez um dos maiores especialistas em startup no Brasil e é um dos participantes desse ecossistema com maior sucesso em aplicação dessa metodologia ainda assim vocês vão ver que o o efeito dessa tecnologia permanece quase todo preso em São Paulo ao longo desse período de 2012 a 2022 que a gente viveu aconteceu também uma coisa muito importante no mundo que foi pela primeira vez as empresas de as maiores empresas do mundo eram as empresas de Big Data e não mais as de Big Oil e isso marcou uma transição muito importante que aconteceu ao longo desses últimos 10 anos que eu passei em startup como eu falei em modo startup e hoje no Brasil muito se comemora sobre o quanto o Brasil tem unicórnios e startups e toda essa badalação sobre quem vai ser o próximo unicórnio brasileiro e tudo mais mas o que ninguém fala pra gente é que se a gente se compara com os nossos vizinhos aqui no Cone Sul Uruguai, Argentina e Chile o Brasil está perdendo em relação per capita a quase todos por quê? porque alguns estados apenas no Brasil tem já um unicórnio e a maioria não tem e do jeito que está vai continuar não tendo por quê? porque São Paulo sozinha tem a capacidade de gerar startups atrair fixar startups que atrai startups até da Argentina até de outros estados e regiões do Brasil e os outros estados com isso eles ficam numa relação nesse jogo que fica muito atrás fica equiparável a países da África subsaariana então ou países como Venezuela e Paraguai então essa situação significa o que em essência? que eu estava certo dez anos atrás quando eu vi que a metodologia startup enxuta não teria sucesso na maior parte do Brasil a não ser São Paulo porque a taxa de juros é muito alta mas São Paulo por sua vez por seu centro financeiro brasileiro tem tantas startups praticamente quanto o Canadá então para São Paulo isso vem sendo muito bom mas para o Brasil para o resto do Brasil não é porque porque os cérebros formados nas outras regiões e os primeiros negócios as joias essas melhores promessas vão sendo perdidas para São Paulo uma após a outra e aí não geram emprego nas suas regiões e aí não podem desenvolver as suas regiões então isso é como se fosse um perpetuador da nossa desigualdade regional e que causa um efeito até sobre a juventude da capital do país que é uma das cidades mais ricas do país então esse efeito ele é muito muito severo e como eu falei é uma coisa que obriga os jovens da capital a tentar a vida fora e muitas vezes a passar maus bocados como já aconteceu comigo então aí eu fiz uma tabela para a gente levantar todos os dados de chance de você gerar um unicórnio gerar e fixar um unicórnio em cada lugar do mundo do Brasil e fiz um paralelo com a Mega Sena quais as chances para você conseguir na Mega Sena ganhar na Mega Sena comparado com as chances de conseguir fazer um unicórnio uma startup virar um unicórnio e aí eu cheguei ao dado de que no centro-oeste e norte do país é mais difícil que ganhar na Sena em Minas Gerais e Rio de Janeiro está no mesmo patamar de Nigéria Colômbia Índia no Ceará você está no mesmo patamar do México Chile Argentina China e a média brasileira no Paraná você está no mesmo patamar da Austrália Espanha Uruguai França Alemanha Coreia do Sul e em São Paulo você está no patamar de Canadá Portugal e Holanda e aí em cada um desses lugares eu fiz uma tabela um indicador de quanto vamos dizer quanto seria a aposta quantos números você estaria apostando se você estivesse naquele lugar então por exemplo em Minas Gerais onde você está no mesmo patamar de Nigéria Colômbia e Chile você tem as chances quais são as chances de produzir um unicórnio é um para 21 milhões né então existe 21 milhões de pessoas por unicórnio em Minas Gerais o unicórnio de Minas Gerais é o Hotmart que acho que todo mundo conhece e essa essa probabilidade na Mega Sena seria estaria entre jogar seis e sete números então seria uma aposta entre quatro e cinquenta e trinta e um e cinquenta reais ok então aí agora se a gente estiver em São Paulo a chance de você fazer um unicórnio em São Paulo já é na faixa de um para dois vírgula um milhões então a chance já já está mais próximo de jogar oito oito números na cena uma aposta de cento e vinte e seis reais eu observei que é também muito próximo do valor de uma passagem de Brasília para São Paulo então olha que existe uma loja uma lógica economática né de de estatística né de probabilidade com o preço o ticket de acesso a um mercado onde as suas chances são maiores agora se a gente olhar qual seria o melhor lugar do mundo né então aí eu seguindo nessa construção em países como Irlanda Estados Unidos Estados Unidos na média Dinamarca Israel seria como jogar nove números então uma aposta de trezentos e trezentos e setenta e oito reais na cena então a chance é probabilidade já uma a cada seiscentos mil né então já melhora bastante na Suíça Suécia e Singapura já é semelhante a jogar dez números então seria uma aposta de novecentos e quarenta e cinco reais com uma chance a cada duzentos e quarenta mil e na Califórnia que seria o vamos dizer o estado federativo ou a província que mais gera startups no mundo seria seria como jogar onze números seria aí na faixa de uma para cento e cento e poucos mil seria uma aposta de dois mil reais que é próximo do valor de uma passagem de avião para os Estados Unidos ou para Califórnia um pouco menos então existe aqui uma proporção matemática o que significa que a gente pode trabalhar com essa relação embora ela não seja tão exata mas ela permite a gente identificar uma espécie de um indicador de quais as chances em cada lugar que você está você teria e ou seja o que a gente então pode entender disso e se você está num lugar como na Califórnia você sabe a quem perguntar e tudo está ao alcance do seu carro por quê? porque 11 casas das 33 casas da Mandala 11 números dessa megacena do seu cartão de respostas já estão preenchidos pela abundância do ecossistema então é como se você jogasse na cena já partindo de alguns números garantidos que você vai acertar e aí de novo fazendo essa comparação a média mundial é 7 em 33 em São Paulo Canadá Espanha 8 em 33 8 ou 9 em 33 Portugal e Holanda já está nessa faixa de 9 em 33 e Holanda Estados Unidos 10 em 33 e aí os lugares vamos dizer geográficos com maior capacidade de geração de startups do mundo são MIT e Stanford né e que seriam aí assim abaixo de Estados Nacionais né seriam os 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 campos universitários com maior capacidade de criação de startups então aqui seria a sua a sua mandala o seu tabuleiro já teria já estaria com 18 casas em 33 preenchidos é quase mais que a metade na verdade ou seja uma chance de uma a cada 3 mil pessoas numa universidade como essa consegue fazer um unicórnio então quando mais da metade do seu quebra-cabeça já está validado ou seja você já atravessou metade do vale da morte e você consegue ver que as chances que você tem são muito são a seu favor porque quase é é como se você já já tivesse atravessado a metade do rio a primeira metade do rio e aí de você quando você está num lugar como esse você sabe que as suas chances agora são muito grandes comparado com o resto né o mais difícil você já passou que foi conseguir passar nesse processo seletivo ou nessa loteria que é chegar no MIT ou na Stanford igual é passar no vestibular né então olha de novo essas relações se encontrando e fazendo sentido e desses dois lugares aqui o MIT e Stanford né nos Estados Unidos um fica em Massachusetts em Boston e outro fica na Califórnia sai 30% das startups dos Estados Unidos 10% do MIT 20% do Stanford então em grande escala quanto capital essa economia poderia produzir no médio ou longo prazo se a gente tivesse essa mesma capacidade de aceleração essa mesma capacidade criativa que o ecossistema americano tem ou seja como a gente viu aqui o ecossistema brasileiro tá nesse patamar de você começar o jogo com 6 7 casas em 33 preenchidas e nos Estados Unidos na média se tem 10 em 33 aí eu falei ali atrás que eu tinha chegado no número de quanto a gente poderia ter em startups se a gente desde 2012 tivesse aplicado essa metodologia essa estratégia para contornar a questão dos juros e olha como os números batem se a gente tivesse vamos dizer assim se na nossa loteria a gente jogasse apenas 3 números a mais ou seja se no tabuleiro a jogada a gente conseguisse preencher 3 casas com apenas um conhecimento ou um know-how sobre venture building sobre inovação sobre gestão de projetos que preenchesse 3 casas dentro do ecossistema se por exemplo essa metodologia fosse empregada no Enem se estivesse no conteúdo do Enem a gente poderia hoje ter 356 unicórnios 356 startups unicórnios ou seja 328 a mais do que temos hoje e isso poderia ter um efeito semelhante ao que os mais ou menos 340 350 bilhões em reservas de estrangeiras em reservas em dólar que o Brasil mantém e que são o lastro do real porque a gente teria bancos de dados em território brasileiro valendo um bilhão de doses cada um se o Brasil tivesse 328 desses a gente teria sem dúvida nenhuma um câmbio mais valorizado do que hoje e isso é eu acho que um dado que interessa a todos agora isso não poderia ser realidade hoje porque essa metodologia como você viu não começou em 2012 ela foi lançada em 2014 e só chegou a esse estado de amadurecimento em 2019 e na verdade vários outros desenvolvimentos vieram acontecendo aí aqui eu faço uma comparação entre o espaço que a Universidade de Brasília tem dedicado a esse trabalho de venture building e o espaço que o MIT e o Stanford tem no MIT são 16 mil metros quadrados existe um fundo privado que é parceiro do MIT chamado The Engine ou O Motor ou A Engine Engenho de games que é um fundo de venture capital e de venture building e que tem instalações de desenvolvimento de projetos na grande Boston com 16 mil metros quadrados de área de área então existe todo um aparato uma estrutura de primeiro mundo para isso acontecer lá em Stanford eles têm eles têm venture studios e mais outros sete tipos de ecossistemas de empreendedorismo de diversas associações de estudantes e tal e em Brasília eu acredito que só temos o prédio do CDT e está aí desde 2020 um outro espaço que não foi finalizado sendo sendo especulado se o seu a sua aplicação e e essa é vamos dizer a a causa que eu venho como ex-aluno da Universidade de Brasília batalhando já entrei em contato já tenho feito o que eu posso para influenciar e mobilizar mais esses recursos do campus da da nossa capital e por que que vale a pena por que que é necessário que o Brasil invista nesse nessa estratégia né porque com startups você pode construir um capital fixo muito mais rápido do que em qualquer outra forma de negócios de empreendimentos né eu trago aqui um exemplo comparado com a indústria de conhecimento de formação do século passado o o dez unicórnios que o Brasil conseguiu em dois mil e vinte um fazer né transformar em unicórnio que alcançaram esse patamar de unicórnio equivalem a duas vezes o valor da clave que é uma gigante de papel e celulose né dessa indústria de papel e celulose celulose que tem cento e vinte e três anos cento e vinte e quatro talvez né que vem desde o século dezenove e equivale a uma vez o valor de uma gigante de engenharia elétrica e alta tecnologia brasileira que é a WEG que começou em 1961 então portanto ela tem mais de 61 anos já ou quase mais é mas enfim ou seja um com dez startups com dez unicórnios que o Brasil conseguiu desenvolver dessa safra que saiu em 2021 não sei se algumas aqui caíram desse patamar em 2022 ou 2023 mas levou apenas sete anos e meio para produzir mesmo juntar para produzir a mesma formação bruta de capital fixo que levou ou seja 12% de tempo que levou com a WEG e menos de 6% que levou com a CLADUM então isso é uma informação muito valiosa para países como Brasil como Argentina que tem uma moeda inflacionária e que precisam se tornarem países com maior poupança interna e o efeito que isso tem na nossa balança comercial é absurdo e é gigantesco porque o Brasil tem um déficit de 18 bilhões ao ano de dólares por causa de serviços de ciência e tecnologia e inovação informação ou seja agora com as inteligências artificiais é possível que isso até aumente a não ser que a gente corra atrás então 15% da nossa importação hoje é em CPI então é muito caro o que a gente está gastando em dados isso eu imagino que muito anúncios pessoal do fórmula de lançamento coisa assim que usa muito pesado serviços do Facebook do Google e a gente como eu falei importa o dobro do que exporta já a Argentina está em um quase equilíbrio e Uruguai é o único país com superávit nessa conta na região então eu diria que são dois países que estão ganhando da gente em se tornar uma economia do conhecimento e como agregamos valor aos nossos dados então eu estava falando fazendo essa comparação esse paralelo entre a loteria e o tabuleiro a jogada e aí quanto a gente poderia cobrar ou qual seria a chance se a gente jogasse 33 números na cena e quanto a caixa cobraria por essa aposta então a chance de ganhar na cena com 33 números porque nem pode fazer tanta jogada mas você poderia jogar em bilhetes diferentes mas se você fizesse isso você teria uma chance em uma em 46 que é mais ou menos a chance parecida de passar num vestibular de direito pelo menos na Universidade de Brasília e na quadra você teria uma chance de quase 1 em 3 ou seja quase 30% então com o tabuleiro a jogada as suas chances de conseguir criar um negócio que chegue a um valuation de vamos dizer valer uma combi são bem altas são bem altas são quase assim quase certo que você vai conseguir isso por quê? porque você está jogando mais dados se você joga mais dados se você fundamenta o seu projeto com estudo com mais estudos com mais inteligência é óbvio que a chance dele dar certo de você acertar o alvo é maior e quanto custaria para a caixa uma aposta como essa? os cálculos que eu fiz me levaram esse valor aqui de 4 milhões 900 e tantos mil reais então seria aí quanto valeria um tabuleiro todo preenchido com dados validados de um projeto de negócio ou algo assim ou seja quanto vale o tabuleiro a jogada não não porque o tabuleiro é o cartão de resposta seria tipo só vamos dizer assim as perguntas e não as respostas mas é uma forma de te ajudar porque sem esse tabuleiro você tem você não sabe nem as perguntas então a chance que você tem com isso é muito maior por isso essa aposta valeria tudo isso então de certa forma isso serve sim como um indicador de quanto vale esse tabuleiro é uma forma de você poupar muito tempo e erro tempo e dinheiro em tentativa e erro que a gente pode agora daqui em diante economizar a nossa economia se a gente de alguma forma utilizar isso no nosso sistema educacional né então e essa metodologia pode ser aplicada em uma experiência em uma sala de aula gerando uma experiência de um mercado de capitais com alunos ainda de ensino médio e sobre o mundo do Venture Capital que é a indústria mais vamos dizer lucrativa do mundo a indústria do Venture Building por que que é a indústria mais lucrativa do mundo porque é a indústria que cria os bens de capital mais valiosos do mundo que são as companhias que são as empresas enquanto máquinas de fazer dinheiro né então e como funciona essa lógica portanto né funciona no seguindo a ideia de que os dados que você valida que viram informações que viram conhecimentos e que viram produto viram equity no final e e às vezes você não precisa colocar isso em operação e ter uma receita operacional pra ter esse equity então eu dou um exemplo de uma uma empresa como aconteceu aqui em Brasília de uma empresa de alunos de engenharia química que desenvolveram uma fórmula de um biofertilizante mesmo sem o laboratório estar funcionando mas essa fórmula essa patente toda essa pesquisa que eles desenvolveram é um equity é um bem de capital que vale muito muito dinheiro por quê? porque é um conhecimento que custou muitas mil horas pra ser desenvolvido né e custaria em qualquer lugar do mundo então qual é o valor dos nossos dados com com esse projeto com essa com essa metodologia é uma incógnita mas pode valer de zero a muito dinheiro o fato é que com esse esse quebra-cabeça você está diante de uma espécie de um xadrez 4D que é holístico que tem uma capacidade de mediar essa relação entre os jogadores e o mundo e o mercado porque ele hierarquiza as camadas da operação comercial operacional tática estratégica e existencial e as formas de capital em oito que são o capital intelectual o de rede social o capital jurídico o capital de giro o capital fixo o capital humano o capital competitivo e o capital simbólico são todas formas de capital que uma empresa pode ter apenas algumas podem existir mais mas essas oito são as fundamentais que eu elegi aqui com essa metodologia e aí quanto melhor você combina essas peças você alinha essas peças numa mão de uma jogada de pôquer mais você chances você tem ou melhor vai valer essa sua mão no pôquer então a mesma lógica aqui quanto melhor você organiza essas peças mais dígitos vai valer a sua startup o seu projeto então com cinco dígitos você vale uma combi com seis você vale um restaurante e esse resultado aqui é gerado por uma planilha calculadora de valuation que é coordenada com a mandala você joga depois transfere os dados da mandala para essa planilha e ela vai dizer se você tem seis dígitos sete oito que você já é um supermercado nove você é um shopping center e dez dígitos é um unicórnio e aí de certa forma isso também significa dizer que esse papel esse tabuleiro do Instituto da Jogada ele é uma espécie de bilhete de loteria que já vem premiado porque basta você jogar os dados certos até acertar quantas rodadas isso tiver que levar é é um título de dívida ou seja um investimento futuro um ativo futuro é um plano de negócios que contém uma mecânica de RPG para uso corporativo e é também um jogo de tabuleiro sobre gestão de incertezas então é algo que mistura características de um bilhete da cena um cartão de respostas de um concurso e um título do tesouro direto em uma coisa só e também mistura características que a gente já conhece há muito tempo a indústria musical a indústria fonográfica mais de um século já usa os vinis para registro da sua informação porque antes eram aquelas partituras super difíceis e aí depois surgiram os vinis e depois surgiram os CDs e os DVDs do Rays e os HDs e então essa forma em disco e essa forma de registro em disco ela vem se mostrando a evolução da forma de registro da informação porque ela permite pela sua geometria compactar sintetizar e estruturar a informação para padronizar a sua leitura e acelerar e facilitar a qualidade da reprodução então por que não usar isso em planos de negócios ou como ainda não usamos isso para planos de negócios ou para simplesmente uma gestão uma nova administração então essa é a proposta do Instituto da Jogada que a gente consiga superar a administração o documento em A4 como matriz fundacional de toda a burocracia para uma nova burocracia onde esses papeizinhos que estão na mandala da garota passam a ter valor dentro de um ambiente de um ambiente específico de um ambiente de venture building e aí como a gente vai fazer essa botar essa metodologia em prática essa teoria em prática e transformar isso de fato numa expressão de uma administração baseada em jogos que eu chamo de uma ludocracia a gente está criando esse ano iniciando esse ano o prêmio a jogada do ano que vai ser o produto principal agora do Instituto da Jogada um real show que vai estar rolando em todas as nossas redes sociais juntas e que vai se basear nessa repetição dessa dinâmica de play sessions ou sessões de gamificação de negócios periódicas de preferência a cada sete dias a gente vai tentar chegar nessa meta primeiro com duração de uma hora e 45 igual uma jogada uma partida de futebol ingressos de 30 reais não no começo no começo é gratuito com o objetivo de montar o quebra-cabeças e onde o aluno faz essa montagem e depois ele troca as figurinhas com os participantes então aquilo que eu comentei no começo do vídeo então para conseguir concluir a montagem do seu quebra-cabeça o aluno precisa ir ao mercado e negociar parte da sua empresa produtos recursos ou serviços com outros participantes do jogo para conseguir montar e monetizar o seu negócio e no final todos ganham então esse é o objetivo isso é uma mecânica de jogo colaborativa e é assim que se acelera mais o crescimento econômico para a teoria dos jogos é o que o matemático John Nash chamou de equilíbrio eficiente de Nash ficou conhecido assim e aí como que a gente vai fazer essa premiação no final quais seriam as fontes de recursos do prêmio então uma das fontes seria com bônus que os captadores afiliados do instituto vão obter os 15 melhores vão obter todas as rodadas todos os meses não todas as rodadas mas todos os meses a gente vai pagando quando quando o watchmart libera é a outra parte restante desse valor arrecadado com os cursos que o instituto desenvolver em setembro a gente vai fazer uma rodada com um evento mais no estilo Shark Tank onde vão acontecer os aportes nos projetos acelerados classificados a gente vai premiar concursos nossos próprios e de parceiros livros tabuleiros banners próprios e de parceiros eletrônicos e prêmios dos nossos parceiros investimentos de parceiros privados recursos via marco legal das startups intermediados pelo prêmio a jogada do ano metas que a gente deseja alcançar com isso são que a gente consiga profissionalizar ou seja vender e treinar pelo menos dois mestres de jogo por município no Brasil que a gente consiga chegar em 10 mil mestres de jogo no país o que seria uma forma da gente atacar as raízes do desemprego que vem da escola que forma desempregados e chegar em um milhão de prêmios anuais um milhão em prêmios anuais ou seja o valor que o instituto a jogada vai aportar nas empresas mais do que os outros parceiros que a gente conseguir atrair até a premiação do evento em setembro cheguem em um milhão de reais talvez isso não aconteça nesse primeiro ano mas em algum momento a gente vai conseguir porque é só isso que a gente vai se dedicar daqui em diante aí agora eu vou mostrar de novo a estrutura do Instituto da Jogada a estruturação que a gente tem hoje para esse modelo de operação voltando então agora daquela imersão que a gente fez aqui agora você já sabe um pouco mais como a gente pode causar efeito na economia brasileira de modo a gente aumentar a nossa exportação de CTI ou diminuir importação substituir importação agregar mais valor a nossa pauta de exportação e até com isso valorizar a nossa moeda com o enriquecimento de dados que a gente vai poder fazer a partir do ensino médio no país todo e se a gente contar com o apoio da sociedade com o apoio talvez de você a gente consegue fazer com que essa metodologia seja oficialmente instituída no sistema educacional brasileiro aí como eu falei como está estruturado esse sistema do Instituto primeiro explicando aqui o tabuleiro é jogado caso você ainda não tenha visto as camadas como eu falei elas servem para explicar os níveis da hierarquia então a hierarquia lá fora é o plano comercial seria como os jogadores que jogam no campo de futebol acima dele tem outros jogadores que são os técnicos em cima deles os dirigentes em cima deles os ministros dos esportes e acima deles a FIFA é como se fosse a banca do jogo tem uma regra uma frase muito famosa que diz que não importa quem vence o jogo quem ganha sempre é a banca então o que a gente vai fazer a gente no Instituto A Jogada hoje a gente tem uma rede uma rede social uma coleção de redes sociais que tem 15.386 perfis seguidores então não é muita coisa mas em alguns aqui podem ser seguidores repetidos também mas a gente também está de certa forma espalhado presente em várias redes e a gente usa elas meio que cada um a sua maneira como um funil como um funil de captação de leads e participantes então hoje a boca do funil é o TikTok que um dia a gente tem mais seguidores hoje depois vem o Facebook que meu perfil pessoal o Twitter também pessoal mas também sobre meu trabalho com design com o Instituto o Instagram o MailChimp o YouTube do Instituto o Telegram do Instituto e o Hotmart onde nós temos 40 afiliados que promovem os nossos cursos então isso é um total de 15 mil e para cada um desses afiliados os cursos estão disponíveis com essa comissão de 61% e dentre eles quando um desses seguidores compra algum produto ou algum curso ele se torna um aluno e hoje o Instituto tem 110 alunos do curso de preparação para provas e concursos que também paga 61% de comissão ou o curso de gestão criativa de projetos e entre esses seguidores e afiliados que promovem o curso e alunos também alunos do curso de formação os 15 mais ativos nessa captação de recursos eles são convidados a participar de um conselho estratégico um conselho de marketing então isso foi a minha forma de distribuir esse desafio de marketing que é um desafio que eu não tenho a capacitação necessária para resolver sozinho então eu resolvi tentar encontrar apoio de pessoas que já trabalham mais tempo com marketing digital com essa estratégia de uma comissão bem alta e aí o restante do que foi obtido de receita do Hotmart é o que fica com o diretor esse círculo científico do instituto e o diretor científico que coordena ele que sou eu então a maior parte da receita obtida com a promoção dos nossos cursos vai ficar com esses afiliados e com esses diretores afiliados aqui de modo que o projeto de formação de constituição desse fundo é um projeto que distribui mais renda do que concentra mas uma parte desse valor que a gente vai concentrar no instituto da sua jogada vai ser o que vai girar o valor do prêmio do prêmio que a gente vai realizar vai promover em setembro e aí no próximo ano de novo próximo ano de novo então essa é a estruturação mas junto com ela a gente vai reinvestir muito em redes sociais para que o máximo de pessoas fique sabendo o máximo de pessoas vejam as lives que a gente vai fazer e o máximo de pessoas se envolva nessa nesse grande jogo que onde você jogando você está ganhando porque você está colocando suas ideias no tabuleiro você está botando o seu conhecimento na prática e tudo que você desenvolver com isso você já está ganhando você já está evoluindo porém no final a gente vai apostar nessas empresas que tiverem maior potencial de gerar emprego de resolver problemas em todas as áreas que o Brasil tem na educação no meio ambiente na na enfim tudo tudo que a gente já sabe e com isso a gente vai por fim criar uma espécie de um fundo do desenvolvimento nacional uma espécie de uma pifa da inovação brasileira e privada mas que vai trabalhar e se articular para trazer gente do mundo todo para estudar sobre genealogia em Brasília e desenvolver gerar emprego na nossa capital na nossa cidade resolvendo o problema que era o problema original lá no começo o problema que eu tinha quando era estudante e que ainda é um problema da atual geração de estudantes então essa é a a estratégia que a gente está colocando em prática vai começar amanhã a primeira rodada na Orgutal jogos de tabuleiro que fica aqui em Brasília quando não rolar de fazer lá por algum motivo eu ou vou fazer online a transmissão o tiktok do instituto ou vou fazer de outro lugar eventualmente pode rolar rodadas fora desse calendário rodadas extras rodadas em outros lugares mas é algo que já está aberto para todo o Brasil participar basta acessar jogada.org e assinar a lista de a lista de e-mails então acho que era acho que era isso mesmo e até o próximo vídeo do instituto da jogada curta deixe seu comentário diz aí se você já baixou já já conseguiu colocar o seu tabuleiro no miro porque agora você pode participar desse jogo pode colocar a sua startup seus projetos no papel e apresentar o seu projeto lá em setembro quando quando vai rolar a premiação com quanto a gente não sabe vai depender do próprio jogo a gente saber quanto que vai ser esse prêmio vai depender do alcance que o jogo está tendo né do envolvimento das pessoas do envolvimento das instituições então é um reality show mesmo um reality show é aquela história a gente tudo acontece ao vivo então vamos vamos ver o que vai sair estou tão curioso quanto vocês um abraço até o próximo vídeo e tchau 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 Obrigado.